Fala pessoal, beleza? Hoje temos aqui uma Toyota Hilux e essa daqui ela é usada na Alida mesmo. Vou mostrar para vocês como é que ficou aqui os bancos em couro dessa Toyota Hilux 2013. Ficou top, show de bola. Olha só, o cliente escolheu aqui a cor do couro. Grafite com as costuras trabalhadas aqui com cinza prateado. Ficou sensacional. Também fizemos aqui o revestimento em couro legítimo do console por completo. Lembrando que você quer fazer bancos em couro aqui com a gente na mão do couro, você vai ganhar essa linda faca. Também foi feito aqui forração do carpete do assoalho, couro legítimo no volante, couro grafite com as costuras em cinza prateado. Também foi feita aqui a troca da fita do cinto com o tempo e estava desfiando aqui o cinto e fizemos aqui a troca dos dois cintos aqui da frente. Aqui é o motorista e passageiro. O traseiro estava perfeito. O cliente falou que não precisava trocar. E claro, o banco traseiro aqui segue o mesmo padrão. 100% couro legítimo. E a forração do assoalho segue top, perfeito. Ficou sensacional. Couro legítimo aqui nos forros de porta também. Tudo seguindo o mesmo padrão. Couro grafite com as costuras aqui em cinza prateado. Ficou top. É isso aí pessoal. Mão alto couro, seu carro em boas mãos. Até mais. Tchau. Tchau.